Carleano Divulgações Enflorando o meu verão Me pedindo pra brincar Diz que anda tão carente Me encolhado em solidão E só adora perceber E o seu grande amor sou eu Que ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aqui de ti De você sair Se ninguém tem seu nome Você tem ouvido E por aí sem medo Foi se aventurada O tempo passou Você não quis voltar E o meu coração Eu sonho de esperar A dor de um amor Só um outro amor De mudar Já tinha ouvido E o meu coração E o meu coração Diz que anda tão carente E o meu coração É o meu coração E o meu coração Se a negra entende ao nome e você nem ouvi E por aí sem medo foi se aventurar Mas o tempo passou, você não quis voltar E o meu coração gostou de respirar Falou de um amor, só um amor não pode curar Já tem alguém em seu lugar